E aí Rosminaria, eu sou o Solon Assef do canal dos Rosmineiros e hoje teremos um vídeo especial aqui no canal porque eu vou indicar para vocês e mostrar vários itens exclusivos bem legais que vocês vão poder ter na coleção, hein? Hoje eu vou mostrar itens da loja Nerd de Bigode para vocês vários, gente! Vocês vão ficar encantados, assim como eu fiquei, vocês vão adorar! Então vamos lá para o vídeo! E como eu falei para vocês, o vídeo de hoje é especial, eu vou estar indicando uma loja incrível, se chama Nerd de Bigode, né? Uma loja de impressão 3D, enviou vários itens incríveis para a gente, tanto eu quanto o Breno ficamos encantados com os itens, a gente vai compartilhar isso com vocês, nós temos certeza que vocês vão gostar bastante. E já sabem, né? Vai estar na descrição do vídeo todas as informações da loja, a loja, site, enfim, tudo o que você precisa para você entrar em contato e adquirir as suas peças, tá certo? Então a partir de agora, segure e ponha um cinto que eu vou mostrar uma peça mais incrível que a outra. Vamos lá! Eu vou iniciar esse vídeo com itens que eu já havia mostrado para vocês em vídeos passados, tá? Mas só para a gente recapitular e mostrar o quanto é legal, olha só! Eu tenho aqui a cadeira do Hordak, né? O trono do Hordak, um trono clássico que aparece aí nos desenhos da She-Ra, tá muito bem feito, tudo de impressão 3D, viu gente? Muito bonito! Ele desmonta todo, olha só! Você pode tirar aqui e aqui, Então você pode pôr onde você quiser, fica legal, tá? Aqui serve figuras Master Vest, figuras Origens, Classics, como você quiser. Trouxe mesmo só para mostrar todos os itens que você pode encontrar na loja do Nerd de Bigode que está linkado aqui nesse vídeo, tá gente? Por outro lado, eu também tenho aqui o espírito de Grayskull, bem da forma que a gente vê nas HQs, tá? Ficou bem legal! Você pode pôr no castelo de Grayskull e dar um efeito fantástico! Show de bola, né gente? Aqui também sai, ó! É só encaixar tudo de impressão 3D, né? A coleção fica muito mais completa, muito mais bonita e a minha coleção ficou fantástica quando eu botei o Rordak aqui e o espírito de Grayskull no castelo, gente! Então vamos lá que tem muita coisa para eu mostrar para vocês! E vou mostrar mais um item para vocês, gente! Olha só como vem, que lindo! Numa caixinha de impressão 3D também, tá? Bem legal! Depois você pode estar guardando acessórios, várias coisas aí das coleções, até mesmo joias, olha só que chique! Então vou abrir aqui e mostrar o que temos! Que show, galera! Olha só que legal! Do Nerd de Bigode! Né? Logo dele, símbolo dele! Olha isso, gente! Que fantástico! Não deixa de ser uma joia, né, Solon? Não deixa! Para nós, né, Breno? É uma joia! Olha só! O elmo do Pantor, gente! Deixa eu abrir aqui, que estou mostrando isso para vocês! Agora, estou vendo junto com vocês! Vejam só que coisa linda! Vou botar aqui! Que trabalho bem feito, né, gente? Uma pintura bem feita também! E é bem grande, tá? Bem grande! Solon, lembrando que diferencia essa peça dessas outras, né? Que são de impressão 3D, o acabamento! Você não consegue ver aí aonde começa e aonde termina a peça, né? O acabamento é muito bem feito, isso deve dar muito trabalho para fazer e a pintura está incrível, né, Solon? É incrível, gente! A qualidade realmente é 100%, você não vê aquelas listras, é tudo lixado, né? Bem pintado, acabamento muito bonito mesmo! Vocês sabem que esse elmo foi lançado no Pantor da coleção Clássics, né? E eu trouxe o Pantor Origins. Gente, esse elmo é feito para o Pantor que não é flocado, tá certo? Então, use no Pantor não flocado para não destruir a flocagem do seu Pantor. Então, deixa eu pôr aqui para ver como fica, Brenda! Nossa, gente! Olha só, eleva a figura! Cara, estou muito feliz! Que coisa linda, né, Solon? Leandro, muito obrigado, meu amigo! Fica incrível, seu trabalho é fantástico! Parabéns, realmente! Olha isso, galera! Dá para encaixar mais, né, Solon? Dá, dá! Só estou, gente, vocês sabem como eu sou, né? Está certinho, né? Não, não está encaixado! E agora? Colocou, não está encaixado! Só fez colocar em cima da cabeça dele! Vocês sabem como eu sou! Quer pedir comercial? Não! Agora sim! Agora sim! Olha que bonito, gente! Da mesma cor aqui da tela, né? Nossa, ficou muito legal! Muito legal! Que bom que eu tenho mais um Pantor, né? Porque eu tenho dois Pantors regulares, assim! Um vai ficar com, outro vai ficar sem! Ficou perfeito! Estou encantado! E quem vai montar esse Pantor, Solon? Agora, desse jeito aí, super... É... Eu poderia te dizer... Completo, né? Completo! Isso aí! É o esqueleto Battle Armor, gente! Eu acho que o esqueleto Battle Armor vai ficar muito legal aqui nessa figura! Nossa, fantástico! Adorei! O que vocês acharam? Vão comentando aí dessas peças! Eu tenho certeza, quase que certeza, que quase 100% das pessoas vão gostar! Já sabem, vou deixar linkado aqui, você pode estar adquirindo para deixar a sua peça ainda mais legal! Muito show! Muito show! Vamos para outra! Vamos para outra! Dando continuidade nesse vídeo, gente! A gente chega agora em trola! Então, eu vou mostrar algumas figuras que vocês vão adorar! Olha só! Vou abrir aqui! Deixa eu ver que personagem é, né, galera? Que incrível, gente! O tio do Gorko, Montorc, né? Apareceu aí em dois episódios do desenho Filmation. Vocês lembram? Conhecem, né, essa figura, gente? O tio Montorc, o tio preferido do Gorko, que lindo! Assim, a gente tem a oportunidade de completar a coleção com figuras que não foram lançadas oficialmente. Nossa, Breno, que coisa linda! Já estou me tremendo e me babando tudo aqui! Antes de mostrar os detalhes, deixa eu ver tudo que vem aqui. Olha só que legal, galera! Vocês lembram desse episódio? Um episódio que está a Adriele, né? Olha só! Esse item aqui, se eu não me engano, é uma mandíbula. Ele toca, né? Sai uma fumaça escura que traz o mal para a Eternia. Muito legal o acessório acompanhar. Ah, que legal! Assim você pode ter oportunidade de deixar a figura flutuando como, né, os personagens do Gorko ficam. Um pedestal, Solor. Um pedrola, um pedestal. Que legal! Que legal, galera! Guardar isso aqui. Olha só, gente! Agora venham ver. Está aqui o pedestal feito, né, em 3D. Bem maneiro! Tem espaço aqui, ó! Está aqui o Tio do Gorko, olha só! As mãos dele tem movimento, tá, gente? Cabeça também tem movimento. E é numa escala compatível com origens. Olha aí, que legal! O que tu achou, Breno? Solor, eu estou sem palavras para falar dessa figura, né? Icônica, o Tio do Gorko, maravilhoso. E assim, a qualidade da figura é incrível, incrível mesmo. Chama muito a atenção isso, né? Que às vezes a gente adquire aí uma figura custom, né? De alguma forma é um custom, mas não tem essa qualidade de loja. Realmente está fantástico. E olha só... E o acessório maravilhoso, né? Que legal! Que legal, gente! Muito lindo mesmo! E está aí, gente! Um toque o Tio do Gorko para vocês! E aí, você está curtindo esse vídeo? Está curtindo as dicas também? Então aproveita, te inscreve caso você não for inscrito. Comenta o que está achando do nosso conteúdo. Deixa teu like para fortalecer o canal. E compartilha com teu amigo que é fã de Motu. Eu sigo com mais um Trollano para vocês. Eu tenho agora... Adivinhem, adivinhem. Olha só, Breno! Olha o que eu achei! Acabei botando o cetro, né? Do tio, né? Do tio do Gorko aqui. Mas eu vou já mostrar para vocês. A gente tem o Jukers, né, gente? Olha só! Que figura lendária também dos episódios. De Motu. Vejam só que figura maravilhosa. Já mostrar aqui o que ele acompanha. Solão, ele é o irmão mais novo de quem? Ele é o irmão mais novo da Driele, gente! Irmão mais novo da Driele, tá? Ele aparece também no episódio, o retorno de Driele. Que coisa linda, Sol! Está linda! E vem com o pedestal também, dessa vez com uma cor azul. Olha só embaixo. A gente põe aqui o Jukers. O acabamento é perfeito, né? Muito perfeito! Está incrível, gente! Eu estou aqui babando por essas figuras. Eu acho que vale muito a pena ter na coleção, tá? Nerd de bigode envia para o Brasil e para o mundo. Tem site, né? Tem o Instagram. Mas vai estar tudo linkado aqui para vocês. Antes de eu mostrar os detalhes do Jukers, olha só, gente. Esse aqui é o cetro do Montauk, tá? O que me impressiona, Solão, é riqueza de detalhes dessas figuras, né? Vou pôr aqui nas mãos dele. Pronto! Agora sim, venham ver o Jukers. Que lindo! Ele tem articulação no braço. Mesmo sendo uma impressão 3D, eles têm articulações, tá? Olha só, na cabeça. E aqui nas mãos. Vejam só, esse detalhe, gente. Quem lembra do episódio, né? Que ele aperta na mão dos mestres e eles pegam um choque. Então, são muitos detalhes. Está aí a parte de trás. Perfeito, né? Perfeito! Nossa, agora eu tenho trola, né? Que legal! Estou encantado, galera. Eu fico assim. Vocês que acompanham aqui o canal dos meus mineiros, sabem que quando eu pego figuras de motu, ou seja lá qual seja, né? Eu fico muito feliz. Muito obrigado, Leandro, que enviou pra gente esse material fantástico, cheio de qualidade. E a gente convida todos vocês a conhecerem o site do Nerd de Bigode, que além dessas figuras que a gente está mostrando aqui, tem outras peças fantásticas, tá? Tem o Granamir. Tem o Granamir de vários tamanhos e cores. Tem até o Castelo de Cristal da Xirra, gente. Mas o Castelo de Cristal que aparece no desenho, tá? Muito legal! Está aqui duas personagens aí de trola do universo motu pra vocês. Vamos continuar! E agora sim, o último personagem dessa leva de trollanos. Vamos ver qual é. Vocês vão adorar, galera. Olha só que maneiro. Dr. Zug, gente. Cientista malvado aí de trola, que não aceita que trola seja governada, né? Por magia. Ele quer botar... Como é que se chama, Breno? Ele quer pôr... Os robôs comandando, né? Assim como o Rordak e a Horda, né? Que não são chegados à magia. Ele quer pôr a máquina pra camandar trola. Olha só que bacana. Ele aparece no episódio da Xirra, tá? Que o corpo pede ajuda pra Xirra. Quem não assistiu, dá uma procurada aí, né? Eu acho que é um... Os maiores dos poderes, uma coisa assim. Mas tá aqui. Dr. Zug. Vejam só que lindinho ele é. É malvado, mas é lindo, né? É malvado, mas é lindo. Gente, tô encantado. Encantado mesmo. Eu, como fã de Motu, né? Sempre quis essas figuras na coleção. E agora tô tendo oportunidade de ter, né? Tá aí o Dr. Zug. Muito lindo. E quem assistiu o desenho, sabe que ele aparece nessa navezinha, né? Que é uma máquina. Já que ele não gosta de magia. Olha só o acabamento. Vejam só os detalhes. Olhando assim, nem dá pra dizer que é 3D, né, Solon? Não dá, gente. Olha só. Você consegue pôr aqui pra estabilizar, tá? E põe o Dr. Zug aqui. Que lindo, Bredo. O que que tu tem pra me dizer? Porque eu já tô sem palavras. Solon, eu vou te dizer uma coisa. Tu sabes que eu vou ter todos na minha coleção. Com certeza. Pra quem não sabe, gente, o Bredo faz coleção só de corpo, né? Do universo corpo aí. Então, com certeza, o Bredo vai ter na coleção também. Já vai pedir os teus no site, né? Sim, com certeza. Olha só, galera. Até porque, assim, nós não vamos encontrar essas peças nessa qualidade em lugar nenhum, né, Solon? Olha só, gente. Que coleção linda. Nossa, vale muito a pena. Tenho certeza que vai ficar fantástico, né? Juntando com as figuras Origins, porque é o que eu vou fazer. Eu vou adicionar na coleção Origins, tá? Olha só que lindo. Ah, gente, eu vou pegar o corpo Origins pra pôr aqui e a gente vê como fica todos juntos. Pera aí que eu já volto. Tá aqui, galera. Peguei o corpo Origins. Olha só que bacana que fica. Como eu falei pra vocês, é compatível, tá? Praticamente da mesma escala, olha só. Ele só tá mais alto aqui, flutuando, né? Muito legal, muito legal mesmo. Tô encantado. A gente vê que cada um tem as suas cores, justamente pra diferenciar, porque cada um é um personagem diferente, né? A gente tem o Yankers aqui com o boné dele, na colaranjada, bem parecido com o chapéu do corpo, tá? Já a roupa mais escura. A gente tem aqui o tio do corpo também, diferente, com o seu cetro, bem bonito. Olha só. Bem legal mesmo. E aqui o Doctor, né? Zulgi. Ficou muito legal. Tá faltando quem, gente? Por aqui, a Adriele, né? Olha, nerd de bigode, Leandro. Você tem que fazer a Adriele pra essa galera ficar mais completa. Ainda tem outros personagens, né? De trola, gente. Pra gente ver por aqui, mas pra quem tava só com o corpo, pra mim já tá bem completo isso aqui. O que tu achou, Brento? Solano, só temos que agradecer o Nerd de Bigode, né? Por todo esse trabalho magnífico, realmente. Quem coleciona Origens não pode deixar de não ter essas peças. Tem que comprar, porque vai ficar lindo na coleção. Não sou Origens, Brento, porque acaba sendo compatível com outras coleções, com outras linhas, clássicas, Master Vest também. Então, tá muito bonito, gente. Tô encantado. Eu espero que vocês tenham gostado dessas figuras, assim como nós, né? E já sabem, tá linkado aqui o site do Nerd de Bigode, o arroba deles, do Instagram também. Você pode estar entrando lá e ver as outras peças que ele tem, não só de Motu, tem de outras franquias também, o que é muito legal. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Pantor também, o Trono do Hordak, o Espírito de Grace, vou para fazer um vídeo bem legal e mostrar tudo para vocês, para vocês ficarem com mais vontade de pegar aí para a coleção de vocês, tá certo? Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto